Olá, começa agora a nossa saúde cheinho de informações pra você. É tempo de sol e calor, bom pra aproveitar, né? Mas também é uma época propícia ao aparecimento de viroses que afetam a saúde. As pessoas se expõem a mais riscos, como beber e comer fora de casa, sem os cuidados necessários, tomar banho de mar em locais impróprios. E tudo isso tem provocado o aumento no número de casos de doenças diarreicas agudas. Vamos saber um pouquinho mais sobre essa virose e tantas outras que aparecem nesta época. É uma dengue também que tem preocupado as autoridades. Vem com a gente! E pra falar sobre esse assunto eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a doutora Regina Célia Santos Valim, que é médica infectologista e também gerente de doenças transmissíveis da DIV. Doutora Regina, bem-vinda novamente aqui ao nosso programa. Que prazer ele ter aqui. Eu que agradeço estar aqui pra falar de assuntos tão interessantes e bastante atuais, né? Afinal, no verão é o que a gente mais se depara com esses problemas. Exatamente, estamos em pleno verão e mesmo acabando o verão a gente ainda tem calor. Então, é uma época propícia para o aparecimento de viroses e a gente tem que cuidar, né doutora? Sempre, sempre. A gente teve, inclusive, no ano passado, em Santa Catarina, um número recorde de casos de viroses. Como é que está em 2024? Agora, nessa época, a gente está um pouco melhor em relação a 2023. Só pra gente ter uma ideia, a quantidade de surtos, porque as doenças diarreicas agudas, elas funcionam em forma de surtos, né? Então, eles acometem dessa forma nessa época de verão. Você tem um aumento de número de casos, depois melhora um pouco, aumenta de novo, melhora um pouco. Então, ela funciona mais ou menos dessa forma. Esse ano temos pouco menos do que o ano passado, mas bastante. Ainda assim é preocupante. Ainda assim, bastante preocupante. O ideal era que a gente não tivesse, sempre. Certamente. Mas ainda temos um número importante de número de casos. Agora, o que está por trás desses surtos? O que leva a tantos casos de viroses juntos? São vários fatores. Primeiro, assim, a gente tem um aumento de número de pessoas, né? Praias lotadas, aglomeração. Exatamente. A aglomeração. As pessoas, realmente, elas acabam não se preocupando com a qualidade dos alimentos, qualidade de conservação dos alimentos, qualidade das águas, da água que consome, bauneabilidade. Então, tudo isso acaba formando um conjunto de fatores que propiciam viroses, propiciam contaminação de alimentos e isso acaba levando o quê? Aos quadros diarreicos. É, hospitais, UPAs e aí postos de saúde lotados. Lotados. Infelizmente. É, infelizmente. Eu queria que a gente pudesse se ater a cada detalhe desse, a cada fator desse, né? Por exemplo, a comida e bebida não bem armazenada, na beira da praia, de repente, de um vendedor ambulante que não está credenciado. De que forma isso acaba levando a uma virose? Só pra gente entender bem, doutora. É, o alimento... O que mais acontece, né? Porque eles não conseguem, eles não têm um tempo de... Eles não aguentam muito tempo. Eles deterioram muito rápido. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Não é qualquer alimento que a gente pode consumir, né? Em praia, em lagoas, em rios, piscina. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Você falou uma coisa importante. A gente tem que consumir alimento dessas pessoas que são credenciadas. Porque elas passaram por um treinamento, elas foram orientadas, elas foram passadas pela vigilância. São fiscalizadas. Fiscalizadas, exatamente. Então, a gente tem que ter esse tipo de cuidado. Não é sair consumindo qualquer coisa. Então, a gente tem que ter atenção com a nossa saúde. Afinal, é a nossa saúde que está em jogo nessa hora. É uma preciosidade, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter esse tipo de cuidado. E até mesmo quando você traz de casa. Sim. Armazenar também de uma forma correta. Armazenar de forma correta. Uma térmica, né? Que aguente um pouquinho mais a exposição ao calor. Isso. Bebida também, né? A gente tem que saber qual é a água que você está consumindo. Água devidamente filtrada, fervida. Gelo, né? Não se faz gelo para consumo. Gelo de bica. O gelo tem que ser água filtrada, água fervida. Então, tudo isso a gente tem que cuidar. Parece coisa pequena, mas que na hora, depois, quando você tem um quadro, uma gastroenterite, né? Uma doença diarreica. Assim, aí, você vai se arrepender um pouco tardiamente. Exatamente. Melhor prevenir. Com certeza. E aí, a gente tem essa questão, então, da comida, da bebida, né? Uma atenção também às bebidas alcoólicas que são servidas, às vezes. Qual é a procedência? De onde é que você está comprando? Fez uma caipirinha, botou esse gelo aí que não está... Exato, esse gelo... De água filtrada. Que não é água filtrada, água fervida, assim, de onde vem. Tudo isso é um risco, né? A gente nem já tem a isso, né? Exatamente. E a higiene das mãos, né? Vamos falar da higiene das mãos. Que a gente aprendeu tanto ali na pandemia, agora que está esquecendo. E parece que esqueceu, né? A higienização, o uso do álcool gel, a gente não pode esquecer. O álcool gel é uma coisa que foi incorporada e que ela tem que ficar, né? Porque, assim, tudo bem, na beira da praia não dá para você ficar lavando mão com água e sabão toda hora, a todo instante, né? Se você estiver num restaurante e tudo, você vai ter essa possibilidade, né? Mas num carrinho, usa o álcool gel, né? Carrega na bolsa ali, mantém o hábito adquirido lá na pandemia. Exato, mantenha o hábito, né? Porque muitas vezes o ambulante, ele vai, às vezes a pessoa vai pagar com dinheiro, está cada vez mais raro, né? Mas tem pessoas que pagam com dinheiro. Então, nessa hora, vai ter que usar o álcool gel para poder continuar manipulando o alimento, né? Então, tudo, essas coisas a gente tem que ficar atento, né? Na hora que eu vou consumir alguma coisa de um ambulante, né? Como é que ele está utilizando, né? Como é que ele está manipulando aquele alimento? Ele está tocando o alimento, que ele está manipulando o dinheiro, né? Então, ele usa a ferramenta, ele não manipula diretamente, ele usa uma luva, ele tira essa luva, ele usa o álcool gel. Então, tudo isso a gente tem que ficar atento, tem que ser observado. Para se cuidar e se proteger. Agora, só para explicar para a gente o que acontece. De repente, comer uma comida ali que está infectada, né? Uma água que não está ok. O que acontece a partir daí? Como é que a gente desenvolve essa doença de arreica aguda, por exemplo, né? E outras viroses? É. A gente ingere, então, né? Esses micro-organismos. E aí, dentro do nosso sistema digestivo, ele vai se multiplicar. Ele se multiplicando, ele vence as nossas barreiras de proteção e aí ele vai ganhar, penetrar no nosso sistema digestório e fazer, então, causar uma inflamação e causar, então, toda a sintomatologia do quadro diarreico, né? Então, a gente vai ter as dores, as cólicas, vai ter flatulência, vai ter a diarreia, né? Que aí são o aumento da frequência das evacuações, geralmente as fezes líquidas. E também a gente vai ter as náuseas e os vômitos. Podendo ter, dependendo do agente infeccioso, ainda febre. Uau! Né? Principalmente quando é agente bacteriano, né? Que incômodo, né? E aí, pode vir ainda com a febre. E aí, em consequência disso, você vai ter o quê? A desidratação, porque você está perdendo o líquido, né? Ainda mais que você tenha a diarreia junto com náusea e vômito, você tem duas vias de perda. E aí, começa a ter toda a complicação por causa da desidratação. Por isso que uma das principais ações num processo desse de diarreia é a reposição de líquido. Justamente pra você não ter a complicação por causa de uma desidratação. Que aí... Na consequência grave, né? Consequência. Aí sim você pode ter um desenrolar muito grave. De insuficiência renal, de precisar de internação, inclusive, tudo isso. E aí, doutora, mais ou menos após quanto tempo de você ingerir, de repente, um alimento, uma bebida que está infectada, isso começa a fazer esse efeito? É, isso varia com o agente infeccioso e a quantidade do inóculo que a gente fala, né? Então, tem algumas, alguns agentes que é muito rápido, que é em horas, que você já vai ter a sintomatologia. E alguns levam até 24 horas ou até um pouco mais pra pessoa começar a ter os sintomas. Então, não dá pra gente... Precisar, né? Precisar. Mas é de horas até 24, 48 horas, uma média. Começou com os sintomas, você já faz o que em casa? Ou você vai direto a um posto de saúde buscar ajuda? Depende, né? Depende muito do tipo de sintoma e tudo mais. Mas, principalmente, começa a hidratação. Muita água. É, muita água e soro. Só pra lembrar o que faz o soro. Lembrar o soro oral. O soro oral é um litro de água, né? Aí, usar a água fervida e filtrada. Sim, por favor, né? E usar também o sal e o açúcar, né? Uma colher de café de sal e uma colher de sopa de açúcar. E aí, toma aquilo de quanto tempo? Vai tomar de pouquinho em pouquinho, né? Principalmente se a pessoa estiver nauseada. Claro, não é fácil ingerir. É, não é fácil. Lembrar que não é gostoso, né? O soro oral não é uma coisa... Também é pra ser um remédio, né? Não é gostoso, né? Mas é importante. O soro salva vidas, realmente, né? Então, de pouquinho em pouquinho, né? De colheradas, de colheradas. Não é o que a gente... Como se dizia antigamente, né? Não é pra ficar virando o soro oral. Não. Vai tomando de pouquinho em pouquinho, né? E acompanhando a sintomatologia, né? Não tá melhorando. Tá com muito... Principalmente muita náusea, muito vômito. É aconselhável procurar uma unidade de saúde, principalmente. Porque até pela dificuldade de ingesta, né? Então, muitas vezes, essa pessoa vai precisar ficar em observação. Vai precisar de um aporte de soro endovinoso, né? Então, é... Ficar atento, principalmente, se tiver vômitos e não melhorar os vômitos. Doutora, e como é que a gente explica, às vezes, né? Uma família inteira passando mal, todo mundo com virose ao mesmo tempo. É a explicação dos surtos, realmente, né? Que, na verdade, é consumo de alimentos ou, na verdade, de líquidos, né? De... Infesta, a gente vê, né? Por contaminação mesmo do alimento que várias pessoas estão consumindo. A gente vê, é muito comum, a gente vê em hospitais lotados com famílias inteiras. Exatamente. Né, doutora? E uma coisa que vale a pena, que a gente vê bem a questão da quantidade do inóculo, que aí você vê pessoas que consumiram quantidades maiores vão ter quadros mais graves e pessoas que consumiram quantidades menores, geralmente, quadros menos graves. É, exatamente. É claro que tem outros fatores, né? idade, pessoas que são mais suscetíveis, né? Pessoas que têm, às vezes, têm algumas outras doenças. Então, vai influenciar também. Mas, de um modo geral, quantidades maiores de inóculos desenvolvem quadros piores. O vírus que está circulando esse ano é o mesmo do ano passado? Então, é... Provavelmente, a gente teve circulação desses mesmos vírus, né? Mas, esse ano, a gente conseguiu, graças à parceria que foi feita com o Laboratório Central, o Instituto do Meio Ambiente e montando unidades sentinelas, esse ano a gente conseguiu fazer uma vigilância do que está circulando de vírus aqui no Estado e, particularmente, aqui em Florianópolis, Grande Florianópolis. Então, a gente conseguiu saber que a gente teve circulação ou está tendo circulação de adenovírus, de norovírus e rotavírus. Então, foi uma coisa muito legal que a gente, hoje, tem uma maior capacidade, né? E dá uma qualidade melhor, né? De informação, de levar informação e de saber, realmente, o que está acontecendo. O que a gente está enfrentando, combater de uma forma mais eficiente. Exatamente, o que está acontecendo aqui com a gente em termos de epidemiologia, né? E dar uma melhor resposta para a população. Tem um panorama mais claro. Que bom, parabéns por esse avanço aí, bastante importante. Sim. A gente faz uma pausa agora. A gente vai para o intervalo e, na sequência, a gente volta, então, com muito mais informações para você. Então, saia daí. Estamos de volta com a Nossa Saúde. A gente segue aqui a nossa entrevista, hoje, com a doutora Regina Valim, que é médica infectologista e é gerente de doenças transmissíveis da DIVI. Doutora, a gente falou, no primeiro bloco, das questões que levam, então, às viroses, né? A gente falou sobre bebidas contaminadas, água contaminada e tem um terceiro e bastante importante fator, que é essa questão ambiental, que é a contaminação das águas. Infelizmente, a gente tem visto muito disso aqui nas nossas praias, no nosso litoral catarinense. Fala um pouquinho para a gente, então, sobre esse fator. É, isso acontece também sempre nessa época, né? Porque, realmente, a gente tem uma quantidade de pessoas muito grande, de turistas, né? A gente recebe uma quantidade de turistas muito grande. Isso é maravilhoso. Afinal, a gente é uma cidade turística, é um estado turístico, com lugares maravilhosos, realmente. Mas a gente tem um problema sanitário importante ainda aqui, né? E, com isso, acaba sobrecarregando o nosso sistema de esgotos. E, com essa época também que chove bastante, acaba extravasando esse sistema e contaminando as praias, né? Contaminando as praias, contaminando as nossas lagoas, né? Contaminando os nossos rios. E as pessoas acabam se expondo também, né? Nessa... nos banhos, né? A essas praias contaminadas, essas lagoas e rios. Por isso que a vigilância e a coleta de água, né? É importante para a gente, realmente, saber a bauneabilidade das nossas águas. E saber quais são as praias que são próprias e impróprias para banho. Porque é uma segurança que a gente vai dar com isso para os turistas. E para nós mesmo também, né? Porque a gente também aproveita as nossas praias, né? Com certeza, né? Bastante, né? É, bastante. Então, é importante também a gente estar atento para isso. É, embora, né, como você falou, haja essa sinalização muito bem feita, muitas pessoas ainda ignoram e acabam se expondo. E aí acontece tudo isso que a gente já falou. Vai um caso de virose, que às vezes é tranquilo, é leve, mas que pode sim levar a pessoa até o hospital e é um perrengue. Principalmente para quem vem de fora, curtir e acaba se incomodando. Exatamente. Às vezes a pessoa tem um período tão curto para aproveitar e se não presta atenção e vai justamente numa praia imprópria, perde justamente o seu período que teria para curtir, para aproveitar. Ficando doente. Doente, exato. E aí também os pais devem redobrar a atenção com as crianças principalmente, não é? Sim, sim. Só para a gente ter uma ideia, a manifestação da doença diarreica aguda é maior nas crianças, né? Então se a gente olhar o boletim epidemiológico é de 10 anos para baixo onde a gente vê o maior registro de número de casos. Talvez até porque quem mais procura as unidades de saúde. Não quer dizer que as outras faces letárias não vão ter. Vai ter também. Mas a pessoa acaba de repente em casa mesmo resolvendo, né? Resolvendo, exatamente. E quando é criança acaba levando porque daí fica com medo, né? É, fica com medo porque também desidrata mais rápido, né? Então acaba procurando mais unidade de saúde. Então é onde a gente tem o registro maior de casos, né? Então por isso que a gente tem isso. Então ficar mais atento também com as crianças, né? E muitas vezes a gente vê os pais às vezes até desatentos que as crianças brincam justamente onde é a saída dessas águas de má qualidade, né? Então porque... Direto ali. Exatamente, direto ali. Então tem que ter uma atenção maior realmente. Muito bem. E a gente foi lá no IMA, que é o Instituto do Meio Ambiente, que é quem faz a coleta e análise dessas águas e aí prepara toda essa sinalização aí de praias próprias, impróprias, enfim, para proteger a gente, né? Na hora de escolher um local para tomar banho de mar e tomar banho de mar seguro. Vamos ver então o depoimento aí do pessoal do IMA contando para a gente como é que é feito esse trabalho. Santa Catarina atrai todos os anos milhares de turistas que se encantam com as deslumbrantes praias do nosso litoral. Quem conhece o estado sabe que por aqui existe uma infinidade de opções para os amantes do mar. E para garantir a qualidade do banho, o Instituto do Meio Ambiente monitora 238 pontos no estado durante todo o ano. São os guarda-vidas que coletam as amostras das praias e entregam no laboratório do IMA. O programa de monitoramento da bauneabilidade de Santa Catarina é o segundo maior do Brasil e está vigente desde 1976. As amostras que chegam ao laboratório são diluídas e recebem um substrato enriquecedor seletivo para propiciar o desenvolvimento da bactéria. A pesquisa é feita com a bactéria Esquelic e a coli. Após essa diluição, o material é acondicionado numa cartela, selado e encaminhado à incubadora por 18 horas. Após esse tempo de incubação, se faz uma leitura na lâmpada UV para determinar a fluorescência de cada uma das celas e contar a positividade dessas celas. O resultado revela se um ponto está apto ou impróprio para o banho. A comprovação da impropriedade de um ponto é feita pela pesquisa da bactéria Escherichia coli. Quando essa bactéria é presente em número superior ao permitido pela resolução CONAMA, nas cinco últimas coletas, ela leva o ponto à impropriedade. E significa que se o ponto está impróprio, existe a presença de contaminação fecal recente. E é importante tomar cuidado no uso dessas águas, pois outros organismos causadores de doenças, os chamados patógenos, podem estar presentes e causar doenças ao usuário incalpo. No site do IMA, todo cidadão tem acesso aos resultados. Basta clicar nas bandeirinhas que aparecem no mapa. Ou conferir o menu histórico do ponto desejado. Nas praias, placas também sinalizam a condição da qualidade sanitária para banho. O viés do monitoramento é informar as condições do local para banho, pensando na saúde dos nossos usuários, seja morador ou seja visitante. Doutora, a gente conheceu então aí um pouquinho do trabalho do IMA, o Instituto do Meio Ambiente aqui, que faz essa questão da coleta, análise da água e coloca lá as plaquinhas. Então, só para a gente reforçar os cuidados, né? Nada de tomar banho em áreas onde há as placas sinalizando imprópria para banho. Sim, né? Eles fazem todo esse controle de qualidade de água, né? Então, vale a pena a gente fazer a nossa parte, né? Olhar antes de escolher qual a praia que vai, procurar saber quais são as praias próprias e impróprias, né? E estando na praia, cuidar com o que vai beber, o que vai comer, o que levar a condicionar direito, cuidar com a higiene das mãos, né? Ou seja, procurar se divertir, mas sempre cuidando. Atento, exatamente, né? Para não ter o dissabor de adoecer justamente em época de férias, essa época de verão que pode estar aproveitando, até porque a gente ainda está tendo um calorzão que pode aproveitar muito ainda os nossos finais de semana, né? Aproveitar bem em paz, com saúde, com a família toda vez. É, bem isso. Então, agora quero mudar um pouquinho de assunto e falar de uma outra virose que também está bastante preocupante aqui no estado, que é o caso da DEM, né? A situação realmente, ela é bastante importante, né? E eu gostaria, então, que você dissesse hoje, 2024, como que está o estado com relação à DEM. É, a gente está bem preocupado, né? Porque, assim, historicamente, o estado de Santa Catarina foi o último estado a ter DEM. Então, se todo mundo lembra, DEM não é uma doença nova no Brasil, mas, historicamente, a gente estava numa situação muito confortável. Ficamos muito confortável durante muito tempo, né? Então, começamos a ter alguns casos importados, né? Ao longo de alguns anos. Depois, tivemos alguns focos autóctones no Oeste, né? Itajaí. E ano passado, né? Ano retrasado, começamos a ter aumento de número de casos. E esse ano, realmente, a gente tem número importante, crescendo de número de casos, né? Aqui no estado de Santa Catarina. Então, realmente, o Brasil está preocupante e Santa Catarina está junto, né? Então, realmente, temos um número crescente de número de casos aqui no nosso estado. Vamos relembrar, então, para quem está nos assistindo, quais são os principais sintomas da Dengue? Sim. Que, às vezes, pode até confundir com outras doenças, né? Sim, sim. Lembrando que a Dengue é uma doença febril aguda, e que ela vem, então, com febre, dor no corpo, que são as mialgias, que a gente chama, dor nas articulações, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas no corpo. E aí, sinais de gravidade, dor abdominal, que aí evolui para dor forte abdominal, as hemorragias, né? São o que a gente chama os fenômenos hemorrágicos, né? Que aí a pessoa pode sangrar pela gengiva, né? Nariz, então, pode ter esses fenômenos hemorrágicos. Perda de consciência, síncope, desmaios, que aí compõe já o quadro de gravidade da doença. O que fazer, né? É quando aparecerem os primeiros sintomas. Já procurar um atendimento médico? É, o que a gente está recomendando para a Dengue é que faça justamente isso. Comece hidratação, de novo, aqui a gente falando de hidratação, e Dengue é importante. Historicamente, a gente viu, né, até pegando o modelo de outras cidades, que já há mais tempo já vivenciaram toda essa problemática da Dengue, que mudou o curso de doença nas pessoas quando elas começaram precocemente o tomar em água, né? Então, começar a hidratação precocemente e procurar uma unidade de saúde. Porque, diferente do que a gente estava falando de diarreia, a Dengue, ela tem toda uma fórmula de hidratação. Então, por isso que você precisa procurar uma unidade de saúde. Porque ela vai ser calculada pelo seu peso, a fórmula de hidratação. Ah, mas aí eu não devo começar a tomar água, então... Não, deve. Você começa a tomar água e procura uma unidade de saúde. E lá você vai ser examinado, vai ser testado e vai ser hidratado, vai passar de uma fórmula de hidratação adequada para você. Porque se a gente não tiver esse atendimento, digamos que rápido, efetivo, essa Dengue, em quanto tempo ela pode evoluir para um quadro mais grave? Ela evolui em dia. Geralmente, em uma média de 72 horas, você pode estar evoluindo para uma forma mais grave. É rápido. Então, muita atenção, né? Por que essa época de verão, de calor, de sol, ela favorece o aparecimento da Dengue? Por causa dos criadores, né? Sim, os famosos criadores. É, os famosos criadores. Vamos ouvir de novo que vale a pena a gente reforçar a informação. Exatamente, né? Isso também, a gente já vinha acompanhando, né? A vigilância já vinha acompanhando isso. Parece ser uma coisa, assim, redundante, mas que é o que você está falando, Rafaela. É, reforçar a informação. A gente tem que reforçar a informação, né? Primeiro, o mosquito da Dengue, o Aedes aegypti, ele é extremamente domiciliado, né? Ou seja, ele convive muito de perto com a gente. A gente chega a falar que ele é o nosso novo pet, né? Porque ele está dentro de casa. Pet bem perigosinho, né? Exatamente, ele está dentro de casa. Porque qualquer água, qualquer recipiente com água é propício para ele se multiplicar. Aquele potinho inofensivo da água do cachorro. Exatamente, né? Se eu não tomar o cuidado de estar trocando aquela água, lavando aquele recipiente, né? Esfregando, realmente, lavando mesmo aquele recipiente, ele vai ser um criadouro do mosquito. Um atrativo do mosquito. Exatamente, ele vai se criar naquela água, né? Então, é os criadouros mesmo do mosquito. Então, é isso que eu tenho que cuidar. Então, atenção para isso. Então, de que adianta, não adianta nada eu usar repelente, né? Eu colocar tela na minha casa, se eu não cuido da aguinha da planta, se eu não cuido da aguinha do cachorro, da aguinha do gatinho, né? E a gente não dá, às vezes, tanta atenção porque justamente parece tão inofensivo. Não, mas essa aguinha aí, né? É do meu pet, essa aguinha da... Exatamente. Não se atenha a isso, né? Exatamente. Então, assim, para a dengue, a gente tem que falar de prevenção, realmente. Porque eu não tenho remédio milagroso para a dengue. O que eu tenho é prevenção. É a nossa arma, né? É a nossa grande arma. A nossa grande arma é a prevenção. Agora, a gente está aí com a vacina da dengue. Isso. Ela já chegou a Santa Catarina? Como é que está essa situação? Chegou, né? Para quem está sendo distribuída? Isso, já veio uma primeira remessa. Está chegando uma segunda remessa. Mas, assim, a vacina, de forma gratuita, né? Distribuída pelo PNI, ela veio num quantitativo que a gente sabe que é restrito, para uma população específica também, né? Então, não vai ser para todos. A Anvisa liberou a vacina aqui no Brasil, até a faixa etária também, ela, né, específica, né? Então, não é todo mundo que pode tomar, né? Então, assim, o que nos resta é proteção nossa mesmo. Isso mesmo, é prevenção. Bater nessa tecla, né? É, é prevenção. Então, por isso que a gente tem que se cuidar. Porque tem vacina? Tem, tem vacina. Mas, eu tenho um único laboratório fabricando vacina. Ainda é insípido, né? Exatamente, não está exclusivo para o Brasil. A gente tem que lembrar que dengue não é uma doença brasileira. Ela é uma doença que existe em outros lugares do mundo. E que esse laboratório é um laboratório internacional. Ele também vai fabricar vacina para outros lugares. Então, né? Então, eu não vou ter vacina para todo mundo. Então, o que nos resta? Vamos voltar? Vamos voltar? Prevenção. Cada um fazendo a sua parte, né? Exatamente. Cada um olhando para a sua casa, para o seu quintal. E depois olhando para o do outro também, puxar a orelha. É. A gente vai ter que ser um pouco metido, né? É, fiscal, né? Vai ser um pouco... Porque, claro, o do vizinho vai também impactar no você, né? Com certeza. O mosquito está lá, está pertinho de casa. Exato. E lembrando que a transmissão se dá, não se dá de pessoa para pessoa, né? E sim o mosquito... É o mosquito, exatamente. É, não é uma doença que transmite de pessoa a pessoa, né? É o mosquito, na verdade, é o mosquito fêmea, né? Que ele se alimenta de sangue, então ele vai... Realmente, ele vai se alimentar daquela pessoa que está com a doença, né? Então, ela vai inocular o vírus, o vírus vai se desenvolver no seu sistema digestório e quando ela se alimentar novamente de uma outra pessoa, ela vai inocular esse vírus nessa outra pessoa e aí essa outra pessoa vai desenvolver a doença. E assim se dá a transmissão. E assim se dá a transmissão. Vamos acabar com esse mosquito, gente. É, é, dessa forma. É, existem várias pesquisas sendo desenvolvidas, né? De diferentes formas para eliminação do mosquito, mas ainda é tudo ainda em termos de pesquisa, né? Que a gente está sendo desenvolvido. Doutora, amei a nossa conversa. Obrigada por vir, trazer tantos esclarecimentos aí para o nosso público em casa. A gente já deixou aqui vários alertas, vários recados, várias mensagens, né? Vamos se cuidar. Cabe a nós cuidarmos da nossa saúde com as viroses nas praias, nos locais de banho, no litoral. E cabe a nós também cuidarmos dentro da nossa casa com relação à dengue, né? É nossa responsabilidade. Sim, é o que a gente fala, né? É cuidado, né? Prevenção e cuidado é tudo na nossa vida. Não só para doenças infecciosas, como a gente falou hoje, né? Para outras doenças também. É isso, muito obrigada. Eu que agradeço estar aqui conversando com vocês. Vamos então encerrando nossa saúde. Muito obrigada por estar aqui participando conosco. Fique atento ao próximo programa que vai trazer, então, ainda muito mais informações importantes, relevantes e de qualidade para você aí de casa. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto